Eu Estou Dominado Eu Estou Dominado Eu Estou Dominado Eu Estou Dominado Estou Cheio da Luzão Essa Alegria Forte Acelerou Meu Coração Fiquei Espaciado Estou Ladando No Poder Essa Água é Jesus Quem Bebe e Para de Sofrer Eu Receito o Remédio Que Cura Todo Mal Faz Aleijado Andado E O Cego Renormal O Coxa Estica A Perna Ressuscita Quem Morreu O Nome Dessa Água É Jesus Filho de Deus Eu Estou Dominado Estou Cheio da Luzão Essa Alegria Forte Acelerou Meu Coração Fiquei Espaciado Estou Ladando No Poder Essa Água É Jesus Quem Bebe e Para de Sofrer Eu Estou Dominado Estou Cheio da Luzão Essa Alegria Forte Acelerou Meu Coração Fiquei Espaciado Estou Ladando No Poder Essa Água É Jesus Quem Bebe e Para de Sofrer Essa Água É Jesus Quem Bebe e Para de Sofrer